Mestá, eu venho de ver você bater minha porta Mestá, é sempre assim que recorrer melhor Mestá, na vida é isso e o mundo dá tantas voltas Talvez, em uma dela você vá me encontrar Eu sonhei você chorando, sem saber o que fazer Só porque me viu passando, com alguém sem ser você Só que não tava nem ligado, é a que sempre acertei Sento que eu já estou pensando, e nem vou dar um zé Mestá, eu venho de ver você bater minha porta